Fala galerinha tudo bem com vocês professor Jackson Lima falando parabéns a todos que enviaram os vídeos lá no grupo de whatsapp marcaram meu nome incrível a participação de vocês hoje eu vou trazer aqui mais uma vez um outro circuito motor tá bom diferenciado eu queria pedir para vocês de antemão curtir o vídeo aqui no canal comentar que como é que você fez qual material você utilizou em casa tá certo como é que foi fazer esse desafio com seu filho queria pedir também para vocês que vocês se inscrevam no canal que vai estar sempre tendo novidade e aí assim que eu postar um vídeo já vai aparecer para vocês tá bom valeu galera pela força vamos continuar aqui o vídeo o circuito motor que eu estou trazendo hoje nós vamos trabalhar continuar no zigue-zague para continuar aí a questão da lateralidade tá certo até porque no início eles passam dos espaços acaba não entrando e fazendo zigue-zague completo nós vamos ter um movimento diferente hoje de rolamento tá bom além do rolamento nós vamos ter um movimento diferente do salto não vai ser mais o salto com as duas pernas vai ser o salto com uma perna só e eu vou estar mostrando para vocês aqui nesse vídeo tá bom espero que vocês gostem espero que vocês façam em casa tá bom lembrando o material pessoal garrafa pet chinelo você pode estar utilizando ali eu vou mostrar para vocês em detalhes o circuito e vou estar dando a sugestão para vocês estarem fazendo em casa ok fica com vídeo aí que eu vou mostrar agora o circuito parte a parte da galera que tá o circuito certo completo como vocês podem ver e aqui eu tenho os cones à disposição um atrás do outro tá bom nós vamos continuar aqui no zigue-zague vai ser feito o zigue-zague tá bom aqui eu coloquei duas peças de tatame para fazer o rolamento mas vocês podem colocar um colchão solteiro vocês podem colocar a uma um edredom entendeu dobrado é bem tranquilo aqui ninguém vai saltar e se jogar no chão não é só um rolamento vocês vão ver e vão entender melhor quando eu fizer nessa parte coloquei esses cones pequenos deitados ok e vocês podem estar utilizando até mesmo chinelos para fazer tá bom e lá nos cones maiores vocês podem estar utilizando a garrafa pet eu não aconselho vocês colocarem garrafa pet nesse daqui deitado porque se ele errar o passo e pisar na garrafa vai gerar um acidente ok e aqui nós temos o bambolê os bambolês se vocês observarem eles estão dispostos de maneira diferente né do outro circuito no outro circuito estava um atrás do outro tá bom e aqui eu tô colocando ele dessa maneira em zigue-zague vocês vão entender porque na hora da execução é vocês podem estar fazendo os círculos do bambolê né ou com bambolê se você de repente tiver ou você pode estar riscando o chão se for no quintal é tiver areia você pode também tá demarcando esses círculos com giz é com giz de lousa você pode demarcar até os quadrados da cerâmica da sua casa mas nessa nessa disposição de zigue-zague vocês vão entender melhor como eu falei quando eu estiver fazendo aqui pra vocês verem tá bom e aí dessa dessa vez uma perna de cada lado você pode estar fazendo ele que orientando seu filho fazendo junto com ele mostrando pra ele esse vídeo mostrando você fazendo o salto dessa maneira eu coloco uma perna de cada vez esse movimento é saltando com uma perna de cada vez e saltando com joelho alto vou fazer mais uma vez mas o circuito é em sequência fazer outra vez pra vocês observarem vai passando o joelho alto só lembrar que é o joelho bem alto que vai ficar show de bola então galera esse rolamento é muito simples ok a não precisa salto quando chegar nessa parte do rolamento ele vai simplicemente deitar e fazer o rolamento saiu do rolamento já vai passar para outra parte do circuito ok então aqui não precisa saltar só apenas veio, deitou, fez o rolamento já levanta e dá continuidade no circuito circuito completo para vocês verem aí como vai passar iniciando pelo salto enfim 3 vezes a sequência de 3 a 4 vezes, beleza? para o infantil 2 e 3 Nós vamos eliminar Nós vamos eliminar Esta estação Ok? Infantil 2 e 3 Não vai fazer Esta estação, vai fazer As outras 3 Zig-zag Bambolê, um salto com um pé em só Rola a leite Infantil 4 e 5 Em primeiro ano Vai fazer Bambolês, você pode adicionar mais O zig-zag Vai fazer Esse salto Com uma perna de cada vez Essa é a nossa atividade de hoje Coordenação motora ainda Trabalhando essa lateralidade Agora um pouco mais forte Por conta dos exercícios Que são feitos com uma perna de cada vez Noção de Esparcialidade De espaço Ok? E também trabalhando até um pouco da velocidade Né? E vocês podem observar ali o rolamento Que é a atividade que é feita com o corpo todo em movimento Né? Que é o corpo todo rolando Isso é muito importante Para que nossas crianças possam conhecer melhor o seu corpo Lembrando, faça com ele O exemplo fala mais de mil palavras Curte Compartilha Se inscreve no canal Faça com que mais pessoas vejam esse vídeo Comenta aqui embaixo O que você achou Como é que foi fazer E qual os materiais que você usou em casa Para fazer Lembrando que vale a criatividade Beleza galera? Show de bola hein? Gratidão sempre Fique com Deus E até mais Tchau tchau